Por que Jesus foi batizado? É uma pergunta que muitos cristãos já fizeram ao longo da história. E essa pergunta surge porque o batismo de João, o batismo que a gente faz no cristianismo, é um batismo para arrependimento. Então, por que alguém que não tinha pecado, como foi o caso de Jesus, veio para ser batizado por João Batista? O que é que Jesus e João Batista queriam ensinar para nós, nesse episódio que nós podemos ver no Evangelho de São Mateus, capítulo 3, versículo 15. O que Jesus queria ensinar para nós? Se ele era alguém que não tinha pecado, por que se submeter a um batismo de pecadores? Por que se submeter a um batismo de arrependimento? Porque João Batista, quando pregava, ele proclamava o reino de Deus e ele dizia, eu vos batizo com água para o arrependimento. Como que Jesus ia se arrepender de alguma coisa? Como que ele ia se arrepender de algum pecado, se ele nunca cometeu pecado? Então, o que é que ele queria nos ensinar? O próprio Jesus nos dá a resposta do porquê ele estava ali nas águas do Jordão com João Batista para ser batizado. Quando João insiste com ele, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, então ele diz, deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Nos convém, nós dois, você e eu, precisamos cumprir toda a justiça. Mas não foi só porque Jesus queria cumprir toda a justiça que ele foi ao batismo. Ele também queria dar para nós o exemplo. Jesus foi às águas do batismo para nos dar o exemplo. Ele foi modelo em tudo. Então, ele queria mostrar que todo aquele que passou pela carne, que todo aquele que nasceu na carne, todo aquele pecador, todo aquele que é pecador, precisava passar pelas águas do batismo. Então, nós temos pelo menos uns cinco motivos pelos quais Jesus foi às águas do batismo. O mais importante, vou deixar para comentar por último, tá bom? Que é o cumprir toda a justiça. Vamos começar aqui com modelo, exemplo. Jesus queria ensinar pelo exemplo. Jesus estava encarnado, estava na figura de homem, então ele quis se fazer igual aos homens. E foi às águas do batismo, foi ser batizado por João para dar o exemplo. João insistiu que ele não precisava, mas ele falou, vamos fazer para cumprir toda a justiça. E essa resposta de Jesus, essa fala de Jesus, deixa claro que o único motivo de cumprir toda a justiça já era suficiente. Mas ele foi também para dar exemplo. Ele foi ali, então, dando exemplo, e como segundo motivo, para se solidarizar com os pecadores. Para mostrar que ele realmente estava encarnado, que ele realmente era perfeitamente homem. Mesmo que sem pecado, nos dá o exemplo e se solidariza com aqueles pecadores. Os pecadores viram nele o exemplo, viram nele o modelo, e assim podiam seguir. Então ele se batiza para servir de modelo, se batiza para se solidarizar com os pecadores, num ato de extrema humildade. Não precisava ser batizado, mas foi às águas do batismo, num ato de extrema humildade. Jesus se humilha várias vezes na sua vida. Ali naquelas águas do batismo, ele está nos representando. Ele está se fazendo como os seus irmãos, mesmo que não precisasse. E um terceiro motivo pelo qual Jesus vai às águas do batismo, é para ser manifestado a Israel. Para ser manifestado ao povo, como o Messias, como o Enviado, como o verdadeiro Filho de Deus, como o Salvador. Não só de Israel, mas de todo o mundo. No episódio do batismo de Jesus, acontece uma coisa extraordinária. Porque quando ele é batizado, que sai das águas, o Espírito Santo desce sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E é ouvida uma voz do céu. Inclusive, há uma questão, será que todo mundo ouviu aquela voz, ou foi só Jesus? Isso aí é assunto para outro vídeo, tá bom? Mas o texto diz assim, Então, se Deus estava querendo dar um testemunho de Jesus, possivelmente mais pessoas além dele ouviram essa voz. E essa voz gabaritou Jesus como sendo o Filho de Deus. O Filho amado de Deus. E olha que ele, participando da natureza divina, obviamente que não tinha pecado. Obviamente que não experimentou essa miséria da natureza humana que era o pecado. Inclusive, essa escritura que você está vendo na tela aí agora, da carta aos hebreus, mostra claramente que ele foi alguém sem pecado. Então, naquele momento, ele é testemunhado pelo próprio Deus. Esse é o meu Filho amado. E também, nessa manifestação de Jesus, pelo batismo ao seu povo Israel, e depois como ficou um registro, nós temos hoje na Bíblia esse registro, é uma manifestação de Jesus como Filho de Deus, como enviado, como salvador, como messias, para todo mundo. E acontece uma coisa muito importante ali também, que João Batista, quando vê Jesus passando, diz assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, João Batista manifesta Jesus como o sacrifício vicário pelos pecadores. Ele diz, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, esse é o terceiro motivo pelo qual Jesus foi batizado. É para ser manifestado a Israel e ao mundo, como a Israel como messias, ao mundo como salvador. E o quarto motivo pelo qual Jesus foi batizado, é porque ele queria aprovar o trabalho de João Batista como missionário. Todo mundo sabia que João Batista era missionário, que João Batista era um enviado de Deus, que João Batista era profeta. Mas muitos dos doutores da lei, dos escribas, dos sacerdotes, não aceitavam isso. Tanto que Jesus uma vez até chegou e perguntou para eles assim, E o batismo de João, vocês acham que é do céu ou é da terra? E eles disseram assim, Olha, vamos pensar bem nisso, porque se a gente responder que é do céu, ele pode dizer assim, Então, por que vocês não acreditaram e não se batizaram? Mas a gente ia se batizar pelas mãos de uma pessoa dessa aí, desse naipe, desse nível? Segundo a visão deles, né? Mas se a gente disser, não, o batismo de João não é do céu, é dos homens, a gente pode ser apedrejado, porque todo mundo tem João como profeta. Então, olha que situação. Então, uma das coisas que Jesus quis fazer, indo lá se batizar por João Batista, era aprovar o trabalho de João Batista. E o último e o motivo declarado por Jesus, pelo qual ele foi às águas do batismo, ele disse, Vamos fazer isso, João. Me batiza para que possamos cumprir toda a justiça. O que é toda essa justiça? Olha, queridos, a lei de Moisés era, apesar de a gente, às vezes, estranhar o método, o modo como ela se processava, às vezes a gente pode até achar injusta, mas nós precisamos lembrar que a lei de Moisés, ela parte da mente perfeita de Deus. E a lei de Moisés, ela é justa em todos os aspectos. Às vezes a gente estranha alguns tratos, que eu não quero colocar aqui, discutir sobre a lei de Moisés, para não alongar muito o vídeo, mas vamos pensar só no fato de que a lei de Moisés é justa, que havia justiça na lei de Moisés. A lei de Moisés foi um compêndio que regia a vida do ser humano em todos os aspectos. A lei de Moisés, ela regulava a vida religiosa, a vida social, a vida moral e a vida civil do povo de Israel. A lei tentava levar as pessoas a praticarem aquilo que era justo, diante dos homens e diante de Deus. Quando Jesus se submete ao batismo de João, então ele obedece toda a vontade de Deus. Aquelas, aquelas vontades de Deus que estavam explícitas na lei de Moisés, e também essa vontade de Deus que enviou João Batista para ser o batizador. Então, Jesus vem e obedece plenamente toda a vontade de Deus. E ele é o cumprimento da lei e dos profetas. Então, ele cumpre toda a justiça na sua própria vida, na sua própria pessoa. Depois se entrega por nós, nos salvando perfeitamente. A principal representação do batismo é a morte e ressurreição do pecador. Quando nós mergulhamos o pecador nas águas, significa o sepultamento de um homem que era pecador. E quando ele é levantado das águas, significa o ressurgimento de um novo homem, para a glória de Deus, para uma nova vida. Ele como homem, ele como alguém encarnado, queria representar perfeitamente o que é que um homem deve fazer. Deve morrer para esse mundo e se levantar para uma vida nova. Outro fato também que a gente pode associar a isso, é que o sacerdote praticava a Tevilá, antes de iniciar seu ministério. Um sacerdote iniciava seu ministério aos 30 anos de idade, conforme essa referência que você está vendo aí. Então, a partir dos 30, ele podia iniciar o ministério sacerdotal e trabalhar, representando, trazendo Deus para o povo, levando o povo para Deus. Jesus se batiza também aos 30, como um cumprimento dessa justiça da lei, que falava que era assim, fazer tudo assim. Ele disse, vamos fazer assim, João, para a gente cumprir toda a justiça, cumprir toda a lei. Tem outra justiça que Jesus cumpre, cumpre como uma figura, como um símbolo no batismo, e cumpre, literalmente, na cruz do Calvário. É a morte. Aos Romanos 6,23 diz, porque o salário do pecado é a morte. Ele, apesar de não ter pecado, tomou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades, e morreu por nós. Então, é isso por hoje. Como você vê, muitos motivos para Jesus se batizar. Nós temos muitos motivos pelos quais Jesus foi às águas do batismo e se submeteu ao batismo. O grande motivo era cumprir toda a justiça de Deus. E um que eu coloco aqui também como grande motivo, era nos dar exemplo, nos servir de modelo para nós. Todo homem que passa por essa terra, deve passar pelas águas do batismo. Se você gostou desse vídeo, se você achou interessante aprender essas coisas, manda para alguém que você conheça, para alguém que você goste, envia pelo WhatsApp, publica lá no seu Facebook. Assim você ajuda as pessoas a terem esse conhecimento e também ajuda o nosso canal. Se inscreva se você não se inscreveu, se torne membro. Para os membros nós temos vídeos exclusivos, temos aulas. E se você quiser falar diretamente comigo, é só se tornar membro do nível consultoria. Assim você vai ter o meu número de telefone e a gente vai poder conversar. Fique com Deus e até o nosso próximo vídeo.